Música Defender, proteger e prestar auxílio aos criadores de abelhas e a produção de mel de Santa Catarina. Este é o objetivo da Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura lançada na Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Moacir Sopelsa, eleito presidente do colegiado, que é formado por 25 parlamentares. E a criação dessa frente é para que se possa discutir ainda mais políticas que venham ao encontro do desejo daqueles que têm essa produção. A produção de mel, a abelha, ela não contribui só na produção do mel, mas contribui também no pole que ela leva para as outras culturas, como no milho, como no soja, na produção de frutas. Então, é realmente uma atividade que tem o nosso reconhecimento, o reconhecimento do Parlamento de Santa Catarina. A apicultura é praticada em quase todos os municípios de Santa Catarina. O Censo Agropecuário de 2017 aponta mais de 300 mil colmeias distribuídas por 17 mil estabelecimentos com apicultura. Deste total, aproximadamente 6 mil se dedicam à meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. O Estado está entre o terceiro e o quarto lugar, entre os que mais exportam o produto. A safra 2019-2010 foi de 7.500 toneladas. Participaram do lançamento da Frente Parlamentar criadores de abelhas vindos de vários municípios do Estado e membros da FAASC, a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina. Eles comemoram a formação do colegiado, que deverá trabalhar pela adoção de políticas a favor da cadeia produtiva do mel. Algumas políticas públicas precisam ser implementadas para o desenvolvimento do setor. Com a questão de controles de pragas e doenças possíveis do futuro, a criação de programas de incentivo à produção de desenvolvimento. Então, são investimentos que o setor precisa e que nós esperamos que haja um incremento nesse trabalho, a partir de agora, no Estado de Santa Catarina, que já vem desempenhando um papel bastante importante nesse setor.